Ixi, ixi, vai embora? Ô, Pets! Ih, ó lá! Ah, Petsu! Olha esse cara, mano! Vai dar dessa mesmo, Pets? Não sei se der, João! Cara foi escurente! Ó, mano, o Pretinho TV, mano! Olha, cara! Olha o Pretinho TV aí, hein! E hoje não dá pra fazer o que, João? Vou tentar e pinar a pica pela primeira vez, rapaziada! Pagar, é louco, mano! Aí, rapaziada! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mano! Pra você que me conhece, sou o Júnior, faço vários vídeos de pipa aí, tá ligado? Hoje vai ser o quê? Hoje o Pretinho TV colou aí, mano! Já veio e falou, não, hoje eu vou tentar e pinar, não sei o quê, não sei o quê! Aí, mano, não vai começar no fóssil! Já vai começar logo com uma flechinha! Toma! Aqui, ó! Mas você já sabe fazer as coisas já? Estirante, rabiolinha, pô! Não sei fazer nada, mano! Porque, tipo assim, lá em casa mesmo, que é empinante, eu sei com meus irmãos, tá ligado? Então, não sei fazer nada mesmo, assim! Você perguntar se você fazer estirante, rabiola, nada! Dá nada, pô! Nós te ensina, pô! Mas nós tenta, nós tenta! Nós tenta, tá ligado! Ele vai pra minha carretilha aí, mano! Com a camelhinha! Tá nova, entendeu? Vai dar uma massa! Tá nova aí! Coloca o desenho sempre pra cima, hein! Não vai! Ih, você deixou as fitinhas caírem! Rapaziada, já começou como? As fitinhas estavam aí dentro, tem que buscar ali, mano! Deixa o quê pra cima aqui, ó? Não tem lado? O desenho pra cima! Sempre que você pôr no chão, você deixa o desenho pra cima, entendeu? Se não arranha! Ah, tá! O que você tá falando? Olha lá, rapaziada! Olha lá, olha lá! Você tá falando de lado de assim, mas você tá falando de lado de assim, pra não arranhar isso aqui! É, tá moscando, tá moscando! Então, rapaziada, se você é novo, já se inscreve aí, deixa muito like, mano! Pretinho TV, ó! Faz vários vídeos de Free Fire, tá fazendo uns vlogs agora! Vai soltar... Vai soltar hoje aquele vlog, não? Vai soltar? Vai soltar hoje, hein! Sete horas, o vídeo vai estar lá já, postadinho pra vocês, rapaziada! Aí, rapaziada! Surpresinha lá, ó! Dá só um spoilerzinho do que que você fez lá! Não, mano, o Bagui falou, ó, spoilerzinho! Minha namorada fez a maquiagem em mim, e a gente saiu andando pelo meio da rua, tá ligado? Lá, tipo, maquiado assim, ó! Vai bonitão! Pra vocês verem lá! E outra coisa, mano, é... Eu faço vídeo de Free Fire, tá ligado? Quem quiser tirar X1 contra mim, só pegar e deixar o ID nos comentários do meu último vídeo que eu vou postar agora lá, ó! Que eu chamo todo mundo, nós tiramos logo um X1zão! Ou cria uma salinha pra aí, um squadzão, sei lá, mano! Se quiser jogar com pretinho TV, deixa o ID lá, rapaziada! Tinha que caiu ali, ó! Que eu derrubei! Ele derrubou sem querer! Tá bem aqui nos matos aqui, ó! Eu quero ver se todo mundo... Aqui no Free Fire? Não, Free Fire, pai é mestre! E aí, Petção, tá bravo, João? Tô de baixo, cara! Eita, eita! Tá caindo o bolso aqui, eita, eita! É isso aí, rapaziada! Se inscreve nos nossos canais aí, mano! Vai tá na descrição do... Do Ezequiel, mano! Que é o Pretinho TV, no caso! O bichão é brabo aí! Iniciou o canal recentemente! Vão bater mil inscritos lá, mano! Vão bater mil inscritos! Tentar bater até o final do ano, tá ligado! É porque, tipo assim, a minha meta que eu coloquei é 600 até o final do ano, mas viu, não, moleque de fé, aleluia, glória a Deus, que é logo milsão! Lógico, fi, tá ligado, é milsão! Então, tipo assim, se vocês quiserem me ajudar a bater mil também... É isso, fi! Mas aceita! Mil usada, mil usada! Vão lá, rapaziada! Vão lá no canal dele! Tem nem dois meses de canal! Aí, boa, boa! Tem nem dois meses, mas já tá bagaçando! Valeu, pai! Aí, pegou aí! Valeu, valeu, hein! Valeu, hein! Tamo junto! Vamos fazer! Aí, rapaziada, a gente vai fazer uma rabiolinha aqui, mano, ó, uma rabiolinha chernos, fazer uma rabiolinha aí, um estirante, deixar a flechinha pronta, que ele também é cansadão, não sabe fazer. Mas é o seguinte, hein, mano, se eu conseguir colocar o bagulho pelo menos no alto, mano, vocês vão lá se inscrever no canal. Aí, aí, se eu conseguir colocar no alto, hein, rapaziada? Se eu conseguir colocar no alto, nunca empinei, é sério, quem me conhece sabe que eu não empino, pode ver que os caras fazem vídeo aqui de pipa, eu não empino, que eu não gosto, não sei, mas enfim, né? Se eu conseguir colocar no alto, vocês vão lá se inscrever, rapaziada. É isso aí, então já dado aí, o desafio tá dado, rapaziada. Se ele conseguir colocar no alto, ele vai colocar no alto, eu não vou suspender pra ele, vai colocar no alto, rapaziada. Qualquer coisa ele pede pro parceiro levar ali, ó, isso aí tá valendo. Só a viola e estirante, vocês vão ter que fazer. Demorou, demorou, a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer aqui, rapaziada, já retorna aí com vocês, mano, já vai deixando muito like, hein? Aí, rapaziada, tá terminado aqui, ó. Agora você tem que amarrar aí. Ó, mas o bagulho vai vendo, rapaziada, o cara quer que eu faça o bagulho subir, mas ele me deu logo um negócio rasgado aqui, ó. Ixi, ixi, é assim mesmo, João, ixi. É? É, já é assim mesmo, tá moscando esse cara, mano. Ó lá, rapaziada. Não, eu tô vendo o bagulho rasgado aqui, eu nunca vi bagulho assim não, tio. Você acha que não vai subir assim não? Não, agora você tá falando que é assim, acho que vai, né, tio? É. Aí, ó. Mas esse aqui é o quê? Esse aqui é o quê? É o nome dele? É, flechinha, pô. Flechinha. Aí, rapaziada, subiu um peixinho dali, ó. Cadê? Peraí, logo. Ali, ali, rapaziada. Subiu um peixinho ali, ó. Se ele mandar a busca, vai ter que laçar, hein. Eu aconselho pra todo mundo ficar... Você não vai amarra isso aí não, moleque, o bagulho se escapar. Ele amarra, pô, ele amarra, suave. Não, olha pra onde ele amarra, ele amarra no meio, não molha nem a linha. Eu aconselho... Você molha essa linha aí, viu? Eu aconselho vocês ficarem pouco lá pra baixo lá, pra não ter pescoço caindo aqui do lado. Cai nada, pô, cê é louco. Ó, a regra do desafio, só vale pedir pros caras levarem, só, hein, de resto... Não, fechou. Cê vai subir lá. Ó, o regra, eu não sei nem puxar direito, mano, o bagulho. E põe esse desenho dessa carretilha pra cima, rapaz. Só isso aqui, ó. Não sei nem... Só isso aqui, ó. Ó, ali, ele tá bolando aqui antes, já, ó. É, assim mesmo, é assim mesmo. Aqui, ó. Padrão. Peraí, tá bom, né? Não tá amarrando seu cabelo, não. Rapaziada, se vocês querem um desafio aí, ó, passando maquiagem no pé, te perguntando se é mulher ou homem... Deixa muito like aí que não vai fazer, hein, sim. Sem ficar botando a mão aqui, ó. Eu tô tentando segurar a carretilha, eu tô segurando. Põe a carretilha no chão, ó, ó, ó. Põe a carretilha no chão, põe a carretilha no chão. Deixa lá no chão. E você vai puxando e descarregando, tá ligado? Aí, rapaziada. Calma aí, sai do meio, desgrava. Tô falando que não sei pinhar. É isso aí, Pedro. Não é pra firmar, não, porque não sei nem pinhar. Galera, agora só... Ixi, rapaziada. Ixi. Puxa, rapaz. Não tem força, não, é? Não é questão de força, não é questão de jeito, né, rapaziada? Só puxar rápido e já ir descarregando, pô. Vai atrás, Pets. Aí, já ir descarregando agora. Ó, ela tá indo pro lado, bagulhinho. Sai, descarrega, meu. Vem, ajuda aí, tio. Vai, gente. Tem essa de ajudar lá, rapaziada. Tô atrapalhando todo, ó. Puxa cansado, puxa cansado. Olha lá, meu, 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 tá? Ó, vai dando uns toquinhos, soltando a linha. Vai dando uns toquinhos, soltando a linha. Ó, lá, tá indo reto, então, sozinho, ó. Ó, ela tá indo pro lado, ó. Mede, rapaziada. Cansador, mano. Tá com reto, vê se aí. O bagulhinho tá indo pro lado, tio. Tintando. Mais uma tentativa aí. Se não conseguir... Ó, o Molo falou que o tirante tá no meio. Aí, tá vendo? Esse bagulhinho já tem certeza que é coisa ruim. Tá ruim, tirante? Tá ruim? Ah, então só bem pra ver. Ah, nada a ver, filho. Nada a ver. Eu não sabia que ele só tá ruim assim, não, né? O bagulhinho subiu, começou a cair pro lado aqui, ó. Vamos ver. Ó, ele se acrepola por quê? Porque você não controla. Não, não, é ele, pô. Calma, calma. Se ele não conseguir, aí você tenta. Aí, eu tô achando que o vento tá mudado. Tá ligado que tá pra lá agora, né, ó. Ó, pode ver as fitinhas correndo. Os que tá pra cá. É, eu acho que o vento mudou, filho. Aí, o vento mudou. Eu entendo, filho. Cadê o peixão que tava aqui, pô? Tô falando que ele mudou o peixão até sair, filho. Olha as fitinhas, filma as fitinhas. Não, tá pra baixo ainda, pô. Não, então tá pra baixo. Então eu tô errado, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí. Vai descarregando, pô. Vai descarregando. Mas ele não vê, tio. Ele não pega a força. Não é assim que ele vai pegar a força. Você tem que, ó, dar uns toquinhos, pô, assim, ó. Rapaziada, ele só tá puxando e deixando que o pipa vai sozinho, tá ligado? Ele tem que dar um desbico, pô. Vai fazendo assim, ó. Vai fazendo assim, ó. Vai descarregando. Aí, o vento, agora é a sua hora. Só descarrega agora. Agora é só descarregar. Só soltando linha. Ó, a vaga que deu tal, baviada. Ah, meu Deus. Não, a última vez que você não conseguiu. Não, ele vai ter que ir. O desafio é ele, pede. Você já sabe pinar. Aí. Aí. Só ir soltando linha agora. Só ir soltando linha. Vai soltando linha. Pega a carretilha pra ele aqui, ó. Pega a carretilha pra ele aqui, mísera. Não vai, vai. Ah, ele deu tal, bati, ó. Você tem que desbicar, pô. Você tem que desbicar. Ó, estira antes que os caras não fizer errado, rapaz. Sertiza, rapaz. Não, eu vou segurar esse bagulho aqui porque não dá. Os caras não me ajudam, não, rapaziada. Não dá nenhum bagulho aqui na minha mão. Olha como é que ele segura a carretilha, rapaziada. Não, assim não, né? Não, você tem que segurar. É, segurando assim. Ah, é que vocês não me falam, tá vendo? Bagulho esses. É, você tá na ponta da lá, você vai empinando e não tá atrás, pá. Igual eu gravando aqui. Ó, o bagulho tá rodando antes de subir, tio. Falei, rapaziada. A flechinha já é um bagulho mais difícil, mano. E por que você me deu mais difícil? Porque se começar do fácil não tem graça, tá ligado? Iniciante, meu filho. Ah, tem essa de iniciante aqui não, filho. É a melhor coisa que eu for começar no free fire e começar a tirar x1 contra a meça, você não bote. Assim que é bom, assim que é bom. Eita, rapaziada, o âmbito tá fraco, rapaziada. O âmbito tá fraco, o âmbito tá fraco. É a última vez, é a última vez. A última vez, o Petrus põe no alto, tio. Aí você vai fazer o que tiver que fazer no alto. Não, 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 segura o bagulho aí. Se você não subir agora, rapaziada. Se é o pipa ou é o pipiro. Se é o estirante ou o pipiro, vai. Pode mexer no sininho pra você ver se não vai. Não, não mexe não, vamos ver. Aproveita que o vento tá vindo. Vamos ver, o Petrus vai subir agora, rapaziada, pra mim. Não, sai daí, você vai sair do meio pra colocar o bagulho. Calma aí, calma aí, Petrus, vamos ver. Cansadão, rapaziada, cansadão. Olha lá o que ele tá fazendo, ó. Vai, vai. Ah, não, não, não. Não, sei, não, sei. Não, 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 sei. Mano, eu puxei no bagulho. Olha lá, olha o vento, mano, como é que tá, tio. Ó, rapaziada. Ó, é o pipeiro, rapaziada. Se liga, olha o Petrus, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. É o pipeiro, rapaziada. É o pipeiro, é o pipeiro, rapaziada. É o pipeiro. E roscando o carapuz, ó. É, xixi, xixi, xixi. Eu vou ter que subir, a miséria, né? É minha chance, solta o pipa, a miséria. Olha lá, o cara pôs a mão e desceu, ó. A mão na cabeça. Vai, de novo, de novo, vai. Ele vai só fazer assim e você vai descarregar, vai. Vai, Pet. Você só vai fazer assim, subir, ele vai descarregar. Não, sai, agora eu consigo, porque agora tá vento. Agora tá vento. Vai, vai, deixa ele, deixa ele, Pet. Deixa ele, deixa ele. Aí, aí, já era. Ó, eu tava com uma guia e deu, rapaziada. Meu Deus, sai, sai, sai. Não acabou ainda não, tio. Meu Deus, rapaziada. Muito cansado. Muito cansado, rapaziada. Prefiro jogar free fire, tio. Agora dá um celular aqui pra aí, pra você ver. Agora, 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 agora. Ó a linha, Pet. Sai de cima da linha, Pet. Aê! Aê! Ó, tá vendo que ele tá vindo pra cima? Tá vindo pra cima. Ai, cara. Vai, Pet. Vai, Pet. Descarrega pra ele, Pet. Cansado. O povo quer ver essa flechinha no alto, Ezequiel. Ó lá, tá vendo? Tá correndo pra trás por quê? Porque eu vi que tá pra frente? Não. Até o Pet não tá conseguindo, mano. Pera, pera. Vira pra cá, João. Ó. O que é? Esse aqui agora? Se você põe esse desenho pra baixo, você já vê, mano. Ai, cansado. O vento tá girando, rapaziada. Tô falando, não, mas é o pipeiro. O vento tá girando, rapaziada. O vento tá girando. Olha as fitinhas. Só se filmar as fitinhas pra você ver se o baguinho tá pra lá. Quer dizer, tem que mostrar pra cá também. Mas a gente... Rapaziada, depois de um ano... Depois de um ano, conseguiu, rapaziada. Toma. É isso que não ia subir. Toma, tio. Toma, seus vacilão. Respeita. Ai. Pega, rapaziada. Depois de um ano, foi. Eita, rapaziada. Vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo aí, rapaziada. Como é que tá deixando? De lado ou assim? Assim mesmo. Aí, fala aí. Você tem que segurar ela normal. Aqui ela vai. Entendeu? Tá bom desbicar, né? Ó, lembrando pra vocês que eu falei que eu tinha que colocar o baguinho no alto. Não falei em quantas tentativas, tá? Então tá valendo. O pai conseguiu. Aí, conseguiu, rapaziada. Dá um desbicão aí com ele agora. Ih! O pai é monstro, filho. Ai, caralho. Ó, o pai não sai nem no lugar, ó. Ó lá, tá saindo. Ó, tá saindo. Despeita, tio. Ó o pet com inveja. Ó o pet com inveja. Agora os caras vão ter que se inscrever, hein? Ó, ó, ó. Ó o pai é monstro. Aqui, aqui. Eita, rapaziada. Descendo um retorno. Ah, respeita. Aí, agora os caras vão ter que se inscrever, hein? Já vai ter que se inscrever. Eu falei que era pra eu conseguir. Não falei em quantas tentativas. Sai do meio que você vai cortar o pescoço daí. Tipo, o pai é muito bom. Ó, nossa, nossa. Consegui, ó, rapaziada. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Deixa muito like, se inscreve no canal. Desafio concluído aí, mano. Como o desafio foi cumprido, vocês têm que ir lá, ó. E se inscrever no canal do Pretinho TV, tá ligado? Se inscreve lá. Vão bater meus inscritos. Vocês são bravos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço e falou. Tchau. Tchau.